O programa da Pantania, Papalhapa Outra vez, Papalhapa Outra vez Este é o programa da Pantania Venha aí a patotinha Vamos lá, um abraço, vamos lá A vida com você Sim, eu quero gozar A vida com você Eu quero gozar A vida com você Eu quero gozar A vida com você O Agnaldo, vem uma senhora, uma senhorita agora Com um homem forte De bigode Eu só quero ver o que você vai aprontar Porque lá fora ele é lutador de Karatê Lutador de luta livre Lutador de boxe Já quebrou a cara de cinco sonoplastas Do Chacrinha Do Borinha Do Silvio Santos Só falta o do Barros De Alencar É... Joanita e Richard Eu quero gozar A vida com você Sim, eu quero gozar A vida com você Eu quero gozar A vida com você Eu quero gozar A vida com você Ô, Richard Eu falei pra ele, não adiantou nada Eu falei que você lutava Karatê Que você era forte Já tinha acabado a cara de vários sonoplastas E ele ainda veio com essa musiquinha aí Meia escalafobética E prosopopética Né? O negócio de eu quero gozar Não sei o que Eu ofereço a música pra Joanita Ah, tomas para o canal E atenção É bonito É bonito Atenção, meninas da patota Começando pelo número um das novas Quem vai? Quem vai? Quem vai? Qualquer uma vai Agora eu preciso ir A gente vai É só eu passo a frente Eu quero gozar Olha aí Aos quatro Eu quero gozar Ô, Aguinaldo Não põe eu quero gozar Porque vem as quatro Põe sem música Vem uma É, Cecília Tira de uma a quatro Três Três Número três Chora, coração Alô Chora, coração Amor Amor Quando se vai Deixa eu chamar Até que eu apareci Feito Se ante uma lama Feito O único de um cão É feitiço Que se faz De lacera O coração Tá certo O que que eu errei Tá, então É, quem bateu aí No zabomba aí Ela foi até a quarta frase Até quatro frases Atenção Rony e Richard Vocês trazem mais do que isso, não? Vou tentar Vai Vai Já vai Quando se vai Deixar a marca da paixão Baixa Deixe o cio de uma loba Opa, quem ganhou a patotinha, 1 a 0 para a patotinha, 1 a 0 para a patota, atenção Richard e Janeta, agora vocês vão nas velhas, vamos nas velhas, vamos ver o que é que você tem aí a mais velha, número 1, número 1, o que é, Roberto Carlos, se você pensar Se você pensar que vai fazer de mim, o que faz com todo mundo que te ama, acho que possa ter que pra ficar comigo, vai ter que nos dar Daqui pra frente, todo vai ser diferente, você tem que aprender a ser gente O seu orgulho não vale nada, nada, você não sabe 2 a 0, 2 a 0 para, aliás, 1 a 1, desculpe, 1 para a Joanita e Richard, porque eles são 2, a gente pensa que é 2, 1 para a Joanita e Richard e outro para a Joanita e um para as patotinhas e outro para as patotas Então tá empatada, beleza, agora vocês vão ficar sempre nas novas, vai nas velhas É, a zebra musical vai definir a situação de todo mundo Vamos ver, vai ficar quem com quem Vocês vão ficar com as antigas para fazer rodízio, né, para não ficar, vocês sempre nas novas, eles sempre nas velhas É, vamos lá Olá, a sua introdução Quem não conhece ser ferida, chique-chique, mudou uma boutique para a vida melhorar Fez o caroço, o que eu disse é pra câmera, pôr do dia na esquina, fez o nosso fruto pra ela Ele tá de olho é na boutique dela 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 Não chega mesmo, é que eu não assisti, ó Não, não, não Ok, só que dá uma coisa, vocês não foram muito longe porque não quiseram, porque no playback aí, ele ajuda o tempo todo, né É, o refrão ele canta inteirinho, inteirinho Ô, Juanita, você Vou cantar, vou cantar. Vou cantar, vou cantar. Vou cantar, vou cantar. Você está tão diferente, quase não liga pra mim. Chega e nem faz um carinho, parece que estamos no fim. Sempre arranja um motivo, quando vou te procurar. Não, não dá mais, não quero mais, cansei de tanto esperar. Não, não dá mais, não quero mais, vou para não mais voar. Quem ama sempre perdoa, vamos tentar outra vez. Tudo vai ser diferente, não sei de vez em você. Juntos nós temos um mundo, sozinho não sou ninguém. De nada vale esta vida, longe de quem se quer bem. Se você diz que me ama, tudo vai ter que me dar. Só quero amor e carinho, pois é tão fácil de dar. Se você diz que me ama, quero você só pra mim. Meu coração sempre foi bom, por isso estou aqui. Mas se você não me entender, vou meu caminho seguir. Quem ama sempre perdoa, vamos tentar outra vez. Tudo vai ser diferente, não sei de vez em você. Juntos nós temos um mundo, sozinho não sou ninguém. Juntos nós temos um mundo, sozinho não sou ninguém. Juntos nós temos um mundo, sozinho não sou ninguém. Eu não sou ninguém, nao, 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 nao. E quem se quer bem? a gente sabe que o garoto estava na escola aí a professora perguntou meu filho onde é que está a deus aí ele falou claro deus tá no banheiro lá de casa como no banheiro lá de casa é toda vez que minha mãe chega lá bate na porta e fala meu deus você ainda está aí dois para a joanita e richard um para a patotinha tem jeito ou tá sem jeito tem esperanças cátia bastante mônica marcia marcia tem esperança bastante é cecilia de esperança quero gozar a vida eu quero gozar atenção aviso importante a liquidação relâmpago da tapeçaria chique acaba hoje as 10 da noite você não pode perder tapetes e carpetes bandeirante de todos os tipos de todas as cores de todos os tamanhos com 40 por cento de desconto preços que você jamais viu preços que você nunca viu vá correndo a tapeçaria chique antônio de barros 400 no tatuapé não esquecem é só hoje até as 10 da noite tá aí tá aí tá fraco tapeçaria 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 antônio de barros tatuapé muito bem tatuapé antônio de barros 400 antonio de barros é meu tio viu se não for lá você receberá um castigo agora tem uma piada eu não sei se eu vou contar o que você acha? posso contar? é do Caipira que viu o chocolate conta aquela piada que você me contou lá no banco da praça que até eu cair do banco mas vai buraco aberto, o negócio da piada é o seguinte não, o buraco é depois, a piada é depois foi Cecília que tirou as velhas, agora as novas com Juanita e Richard vamos lá, número um, número um, número um, é chancha quem canta é amado patiquista, seu colega de gravadora, viu? é um dos poucos que ficou de São Paulo, viu? quero te dizer baixinho alô amado patista, um abraço, não sabemos como é atenção, dizer baixinho, você abaixou e agora quem vai aproveitar o seu abaixamento é a turma da patotinha, elas estão discutindo qual das quatro vai ser a premiere ou seja, a primeira ninguém sabe, né? pelo jeito... é, ninguém sabe, né? peraí, eu vou tentar, eu vou tentar, tá? eu ouvi um pedacinho, não sei se é ela vai tentar, viu Agnaldo, ela é uma tentação, né? é, realmente eu quero te dizer baixinho errada, 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 errada com todo carinho porque sinto por ti espero uma chance ok zero a zero, zero a zero Lilian Gonçalves dois a um pra nós dois a um pra nós hã? dois a um dois a um pro... dois a um pro... dois a um pra nós é... Nessa rodada, zero a zero não, tá dois a um agora essa rodada, zero a zero ninguém cantonada ninguém cantonada isso que eu queria saber isso que eu queria saber ok e agora vamos a zeia a zeia, quem vai tirar é... agora é o contrário você tirou as novas, não foi? agora a gente só vai ficar com a velha tem importância depois tem importância depois eu faço o destrocamento número quatro número quatro yes vamos... qual é que música? é... shot das meninas alô? entrou o pão astro manda caro quando tu loura na seca é o final que a chuva chega no sessão toda menina que enchuva da boneca senão que o amor tá tudo no coração meia arrendada, vestido bem sentado não sei mais! ok, foi até que frase, Tony Awad? ela foi só até a terceira frase até a... quarta frase até a quarta frase atenção o... sabe não não vai? sabe não dois a dois dois a dois dois a dois e atenção toda menina que enchuva da boneca é sinal que o amor já chegou no coração e agora para que não fique somente as meninas tirando as veias quem vai nas veias é... 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 Joanita e Richard Joanita e Richard nas velhas? vamos lá é... exatamente só falta uma é... não se vá é... é uma música de uma dupla muito diferente de vocês realmente não se vá não se vá é... 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 tá errado? tá errado? a atenção Cristina Garçon errou aonde Cristina Garçon? foi até a quarta frase só até a quarta frase só nós não cantamos ainda ah... então canta Um pouquinho mais alto Não se vai Desculpa, mais uma vez, vai Não, não, eu sempre achei que estou em tom errado Só não estou no meu tom Só não estou no meu tom Não, já errou, já errou Não se vai Eu já não posso suportar essa minha vida já maturada Não se vai O seu filme é por causa da... Ganhamos, ganhamos, ganhamos Eu já não posso suportar essa minha vida de amargura Não se vai Estou batido porque sei que você já é minha manhã Não se vai Pois é, que nem o... O chocolate chegou em casa e falou assim Nossa, ele estava num fogo de lascar Falou assim Meu bem, essa caipirinha está um gosto horrível Ela falou E em vez do limão, você pegou e espremeu o periquito, rapaz? O Luiz Zapata, me diga uma coisa É, quem ganhou aí nessa história Agora Liga o microfone do Zapata, por favor Agora empatou Dois a dois Dois a dois Dois a dois Dois a dois Para vocês decidirem depois Vem a zebra musical É, a número dois e a número quatro Atenção, quem vai tirar agora? Vamos lá Número dois Número dois para as patotinhas A música é Rádio Pirata Vamos lá A portar Os maridos percantes Batir o ar Tomar o que é nosso Piratarias Nas ondas do rádio Havia alguma coisa errada com você Só que O meu coração Passa A revolução Tá no ar Nas ondas do rádio Submundo Repouso e refúgio Seve despertar Ou até que frase era foi Acho que a décima primeira Décima segunda Zapata É a sua vez Olha Barros Elas foram até a quatro Até a quatro Mas cantaram tanto? Duas vezes a mesma coisa Ah é? Mesma coisa Ah foram a oito Isso Quatro vezes dois Quatro vezes dois É Você Richard Vai até Quero só mandar um abraço Se for quatro Serão oito Só quero mandar um abraço Para o RPM Que a gente não sabe A música dele Sinto muito Alô RPM O Richard não sabe A música dele Pois é O negócio é o seguinte O Richard Sabe aquela piada Secretária nova Né Secretária nova Chegou Começou a conversar Com a secretária antiga Né Aí o executivo Era um cara bonito Né Boa pinta Tal Aí ele passou Né Todo bonito Tal Aí a secretária nova Falou Como ele se veste bem Né Aí a antiga falou E rápido E agora a música nova Quem vai tirar Nossa Nova Hã É Essa aí mesmo Verde e amarelo Verde e amarelo Não é isso Roberto Carlos Vamos lá Biju Bota o pé Não me enrodo Atenção quantas frases O chocolate gostei que O próximo Quantas frases Nenhuma Não estava Líria Gonçalves Estava acompanhando Não Eles não cantaram Nenhuma frase Só entrou o refrão E Bota o pé Bota o pé Chegou a cantar Bota o pé Mas estava junto Com o Roberto Então não valeu Não valeu Como é que é? É Nenhuma frase Na minha opinião Nenhuma Nenhuma Tô nelado Nenhuma Eles cantaram Apenas uma frase Bota o pé Não me enrodo Ok? Uma frase E vocês Vamos Nós vamos Vai Vai Vamos Vai Bota o pé Não me enrodo Nessa estrada Põe o pé Vou com tudo Tira o meu Tapel Pé Subindo Pro meu Nessa estrada Põe o pé Terra Que me livre Tudo que eu quis Onde eu vou, vejo a raça, forte no sorriso da massa, na força desse grito que diz, é meu país. Vejo amarelo, sou daqui, sei da garra, de quem encaro o peso da barra, vestindo essa camisa feliz do meu país. Tudo bom, tudo belo, tudo azul e branco. Ok, atenção e agora, agora, atenção, agora é a vez de as patotinhas cantarem a música da novela.